Olá, tudo bem? Eu sou Rose Leal e hoje começo essa edição do TVOD Informa com questionamento. Você sabe qual a importância da ciência nas nossas vidas? Em entrevista ao site Observatório do Terceiro Setor, a diretora da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Lucili Winter, disse que a palavra ciência nunca foi tantas vezes mencionada e que por mais que os cientistas tivessem chamado a atenção de que existe ciência em todos os momentos da vida de uma pessoa, desde a comida que ela come, a roupa que veste, os instrumentos que utiliza em seu trabalho ou lazer, a consciência sobre a importância da ciência não havia sido atingida com tanta intensidade como agora. E para aproximar ainda mais as pessoas da ciência, é que a TV Olhos d'Água e o Departamento de Educação da Universidade Estadual de Feira de Santana vão lançar o programa Para Que Serve? Quem conta para a gente como o programa foi idealizado, sua abordagem e objetivos é a professora de História e vice-diretora do Departamento de Educação da UERFIS, Ed Carla Marques. Acompanhe. Olá, eu estou aqui hoje para apresentar a vocês um pouco do programa que está prestes a ser lançado pela TV Olhos d'Água, que é o programa Para Que Serve? A ideia desse conteúdo, desse material, surgiu de um grupo de professores do Departamento de Educação a partir da necessidade de ampliação de um debate que já é público sobre o questionamento mesmo da importância dos conhecimentos científicos, da produção científica. Então, com o objetivo de ampliar e de qualificar mais esse debate, a gente pensou em apresentar um programa no formato de reflexão, tentando introduzir, tentando trazer alguns elementos que reforcem a importância desses campos e dessas áreas do conhecimento. Então, a gente chegou ao formato desse conteúdo a partir de discussões que nós tivemos com a TV, a partir de conversas que nós tivemos com a TV. O programa tem um formato curto, tem uma linguagem bem acessível, vai ter uma regularidade quinzenal e foi realizado com a parceria de colegas de outros departamentos, principalmente do DCLAF e do DCBIM. Nós começamos a apresentar já agora, em julho, nós teremos uma regularidade quinzenal e agradeço tanto a esses colegas de outros departamentos que fizeram a colaboração, que participaram desses programas, quanto a colegas do departamento de educação, que tanto colaboraram com a produção do material, quanto a área de prática, principalmente as sub-áreas de ensino, as sub-áreas de história, de geografia, de biologia e da matemática, que ajudaram, que colaboraram na realização dos quatro programas. E agradeço também a equipe da TV Olhos d'Água, que abraçou a nossa ideia e que colaborou para que esse programa fosse possível, ele pudesse ser realizado e apresentado para vocês. Como a gente tem esse contexto pandêmico, é claro que é uma discussão que aparece, a reflexão acontece muito, pensando esse contexto de crise e como que essa produção científica pode nos servir de acalanto, de esperança por dias melhores. Fiquem atentos aos canais da TV, fiquem acompanhando, porque muito em breve a gente tem episódio e tem conteúdo novo. Um abraço, até mais! Então, pessoal, a estreia do Para Que Serve? Programa para entender o porquê das coisas e a importância da ciência acontece amanhã no nosso canal do YouTube e também no Instagram e no Facebook. Fiquem ligados e nos acompanhem. Tchau!